Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V no online para mostrar um glitch maneiro para vocês Que é o glitch que permite você ficar permanentemente sem a polícia te perturbar e você pode fazer a zoeira que você quiser que não vai ter os PMs Olha só, vocês podem ver que a gente já chamou a polícia aqui e eu vou mostrar para vocês como é o glitch, é basicamente o seguinte, você liga para o Lester, isso só é permitido para quem tem um certo level Eu não sei exatamente qual é, porque a gente já está level 100 há tanto tempo que eu não faço ideia do que level precisa para fazer o que Todo mundo que joga isso aqui desde o lançamento já está no level 100, vamos combinar E tem uma novidade do Lester, na verdade novidade não, a última coisa que foi adicionada ao Lester é que é que policiais fazem vista grossa, certo? E aí o que você tem que fazer? Você tem que chamar essa porra, e aí vai ficar ali 3 minutos, tá certo? E é muito simples esse glitch, simplesmente enquanto tiver ali policiais fazem vista grossa, você bota para cima com o seu celular E enquanto o seu celular estiver aqui para cima, aquele troço não vai descer Obviamente, o tempo não vai descer que eu digo, obviamente você fica limitado, você não pode fazer muita coisa com isso Mas, você não pode correr, por exemplo, mas você pode atirar com a arma que você estiver na sua mão E várias outras coisas, e se você quiser, né, porque o tempo ali do bagulho não passou, tá vendo? Ele fica segurando ali, quer dizer, eu não sei se o tempo não passa, ou se ele fica travado Eu acho que, tipo, estava 2,27 ali, por exemplo, vamos ver quanto é que está agora, deixa eu ver É, não, ele desce sim, mas quando acaba, chega no zero, ele não para de... ele para de fazer Eu vou mostrar para vocês aqui quando chegar É... e aí eu queria fazer um teste exatamente, e se eu com vista grossa explodir a polícia, o que acontece? Ah, é, não... então crianças, entenderam, né? Se você estiver com a vista grossa e você atirar os PMs, eles não fazem mais vista grossa O que é uma coisa meio óbvia, se você, né, se você quer saber Eu acho que... ih, eu acho que eu explodi o teu carro, Bruno Explodi o carro padrão pira Ah, o carro era padrão pira, né, cara, sacanagem, mas tudo bem, não é normal É, então eu vou... eu vou... o que que eu vou fazer? Eu vou chamar de novo o Glitch Vou esperar... é... já removi aqui o nível de procurado, pronto Eu vou esperar chegar no zero, né? E... e aí eu vou fazer... mostrar para vocês que a parada funciona Qual é, Bruno? Bom, galera, tamo aí de volta, a polícia faz vista grossa Vista grossa, 9 segundos, 8 segundos, botei Tá? E aí, Bruno, tá? Travou aí? Travei Porra, tem que puxar... rocket, cara, tinha que puxar rocket, caralho Ih, peraí, peraí, eu tenho que puxar rápido Puxar rápido aí Foi 9 segundos, aí, foi Conseguiu? Porra, não... não Fudeu agora Tá, vai, vai esperar um tempo aí que eu vou comer todo mundo na bala E aí vai, vou matar geral Como vocês podem ver Ó, já matei um monte ali, nada de polícia Nada de polícia, a chacina O psicopata E nada de polícia Vamos... ah... Eu não vou encostar nesse carro da polícia que a gente já viu que não é uma boa ideia Mas, como vocês podem ver, a polícia nada de vir O troço tava em 9 segundos ali, lembra, né? Então, tipo, já passou 9 segundos Não é... não era mais pra ter... É... Não é mais pra ter a vista grossa Então, a polícia já era pra... 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 não... pra estar atrás de mim e não estar Vamos, então, um pouco mais ali pra cima O negócio que... aquela parada Eu não posso correr Se eu correr, dá ruim Eu tenho que ficar só aqui na... na disciplina Eu acho que eu... aí... já tem um carro ali na... na beirada, ó Olha o carro na beirada ali Vai, 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 vai... explodiu Já foi Chama o bombeiro pra cá Vou chamar o bombeiro pra cá Ah, chama Chama o bombeiro, chama o bombeiro Chama o ambulância Liga pro ambulância também Que eu tô... eu tô avançando Ó, ó, ó Mais um carro aqui Mais um... Ambulância aí, ambulância aí Ambulância, ambulância, já era Morre, baixou o ambulância, tu viu? Aham Yeah Meu irmão Exterminador do futuro Não tem brincadeira Não tem polícia Galera, esse glitch é irado Tá? Fica ali no centro da cidade Você com os amigos Bota essa porra Cada um com uma arma Tem que ter bastante munição, né? Senão o troço fica esquisito É... e... e faz isso aqui A polícia... ó, o bombeiro ali Cozinha do bombeiro Ô, ambulância do bombeiro aí É o ambulância do bombeiro Já era Já era o ambulância do bombeiro Já era A única coisa que você não pode fazer É atacar o carro de polícia Tá certo? Eu não sei se... Assim que eu fechar o telefone Se a... Cara, eu acho fogo de artifício Pô, a polícia vai vir, cara Para de atirar essa porra aí Não, não, não Parei, parei É... e... Você tem que ver... Assim, você não pode atirar em policial Provavelmente você também não pode atirar em soldado Por isso que ir lá no Forte Zancudo Não adianta Né, porque... né Mas... Qualquer outra coisa Qualquer outro inimigo Você pode partir pra cima Eternamente Ó, o bombeiro ali Foi embora, foi embora Qualquer inimigo Você pode explodir Você pode fazer o que você quiser E esse glitch vai funcionar É um glitch maneiríssimo Que a galera descobriu aí Recentemente Né, tá Os gringos fizeram pra caramba já Eu queria saber quem é o primeiro Que descobre essa parada Porque vocês podem ter certeza Eu te matei? Como é que eu te matei? Não, eu peguei Eu peguei, caralho Acho que você pegou fogo no... No bagulho que eu explodia Ah, foi, foi, foi É... Porque você pode ter certeza Que quem descobre essas coisas Não é O cara que postou o primeiro vídeo no YouTube O cara que descobre essas coisas É alguém Por aí E ele postou em algum lugar isso E aí alguém viu e fez o vídeo Que não tem nada de errado Mas só pra deixar Né, claro E... E é isso aí É... Você pode ficar aqui o quanto quiser Vocês podem ver, né Pelo amor de Deus Se alguém acha que eu fiz esse caos todo E não ia ter nenhuma estrelinha aqui Socorro, né É porque o troço tá bugado Tá travado E vai ficar travado eternamente É... Podia juntar os amigos no meio da cidade Quebrar tudo Explodir a porra toda Sem ter a polícia pra encher o saco Não tem O tal do blind eye Né, isso aqui chama-se blind eye Clássico É O nome desse negócio Caiu que eu tá vivo Tirei pra cacete Nesse Pô, eu te matei de novo, cara Vamos bravar o búfalo aqui Bonitão Estão explodindo a porra toda Explode Motor Vamos embora Tem mais Tem mais pra lá A gente explode Vamos lá Vamos lá Ó o Jeep Ó o Jeep Eita Caraca, ambulância Tô pegando fogo Filho da puta Que filho da puta, cara Caiu seu celular? Não, não Caiu não O celular sinistro Continuou na mão Continuou na mão Não importa Aí é você, caraca Eu tava largando a bala Urubu aqui Urubu rei Urubu rei Que que é? Urubu rei passando Urubu rei, é Nossa, peguei o cara ali na virada Se fudeu Bom, galera É isso aí Esse é o glitch Espero que vocês façam aí uma zoeira Maneira Com esse cara A quantidade de caminhão do bombeiro que tem aqui É tipo Caramba Por que tanto caminhão do bombeiro, maluco? Eu que chamei essas porra Pra cá Pô, tá vendo ambulância Caminhão do bombeiro, um monte Mas muito Tá demais isso aqui Não tô entendendo por que tanto Aí Seria que é igual o Renata Veio aqui, ó Não morrei Tá de novo Igual o Renata Foi fazer o gol de falta Pô, cara Você tá de brincadeira Tu vê um cara com uma minigun Na rua E passa do ladinho dele Você tá de sacara Pede pra morrer, né, cara Mata esse filho da puta aí Pô, é isso, galera Esse foi o glitch de hoje Eu vou tirar Aqui só pra ver O que que acontece Sumiu Será que Será que acabou o glitch? Ou O que será que aconteceu? Coé, cara Será que se eu levantar O meu celular De novo E voltar O caos Continua Vamos descobrir Pô, se for assim É melhor ainda Aqui você pode trocar de arma Pô Ó, explodiu um carro No meu celular É, isso é uma beleza Explodiu outro carro Ih, eu acho que é isso aí, hein, Bruno Ah, não, não, não A polícia tá atrás de mim Então é isso aí O momento que você abaixar o celular Já era A polícia vai voltar Mas enquanto você não abaixar o celular A polícia fica eternamente É, você fica imune A polícia Eternamente Vocês viram ali Que tava com nove segundos Quando eu botei E fiquei mais de alguns minutos Aí funcionou E é isso aí Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eita, caraca Filha da puta Mata filha da puta Mata filha da puta Mata Já tô aqui na bala nele Isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Se não está inscrito Inscreva-se no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona um vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu